Música BFS Guadalu e Solucen expulso do aeroporto Próxima parada Ah, eu sou do Califórnio Ô, meu irmão, não pode ficar entrando com os animais aqui não, beleza? É porque não pode, só os humanos Mas eu quero ir para o estado do Califórnio e Estados Unidos Por que não pode? Tem muita segurança que não pode entrar com os animais Por que não? Não vai mesmo Eu quero ir com o animal Não vai Eu vou sim Não vai Eu vou sim Eu já sei que não vai Eu vou sim Eu já sei que não vai, animal chato Ei, não, não Eu já sei que não vai, animal chato